Música 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 Eu tô filmando Tem, primeira Música 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 Era pra filmar? Largou a moto? Se empolgou? Vai cair vai cair vai cair Não tem nada É pra ver É pra ver Fazer uma coisa Mas, por que, de novo É, sem nada Mas, por que, de novo Tá me assim De novo É É Vamos lá. 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 Vamos lá.